E aí rapaziada, tudo bom, tudo beleza? Vamos falar hoje aqui desse garoto, o Gallien Kruger Plex Pedal Pre-DI, super pedal Quero logo pedir para que você se inscreva no nosso canal, clica aqui no baixista maluco Se você curte nossos vídeos, se inscreve, dá like para sempre ficar por dentro dos novos vídeos, novos testes Que a gente sempre faz com tanto carinho e cuidado para todo mundo tirar suas dúvidas e tal Falou? Então vamos aqui falar rapidamente do pedal, bonitão pra caramba Esse pedal é o True Bypass, ele já vem com a fonte 9V Coisa que é muito legal, original, ele já vem com a fonte, se comprando na loja Até a própria caixa dele já tem aquele espaço para colocar a fonte Vamos ampliar o vídeo para falar para vocês os controles e as conexões mais de pertinho Para vocês terem uma ideia melhor, vamos lá Então pessoal, vamos começar com as conexões do pedal, os cabos aqui Deixa eu abaixar aqui, o baixo entra aqui e sai aqui, tá vendo? Aqui vai para o amp, ou para a placa, caso você vá gravar diretamente Aqui, return e send, o que é isso aqui? Isso aqui é para você colocar efeitos externos se você quiser Um delay, um reverb, para você alterar a ordem, se quer antes ou depois desse pedal aqui Se usa muito esse amplificador, mais de guitarra, os guitarristas usam muito No baixo não usam muito não, mas tem esse recurso que é muito legal Eu prefiro ligar ele em série, um depois do outro Daqui vem outro, vem outro, vem outro, enfim Mas aqui é bem legal para quem gosta de usar assim, é bacana Aqui tem a entrada DI, Direct Instruments ou Direct Box É a mesma história do Tony Hammer Esses pedais que são DI, você elimina o Direct Box do PA que você vai tocar lá Você pega o plug do microfone, aquele XLR Plug aqui e manda para a mesa Então aqui, esse botãozinho aqui é o Pré e Post O que é isso aqui? É o mesmo recurso que tem no Tony Hammer Se a chave estiver no Pré, você manda o som daqui para a mesa Passando pelo pedal, tá? Se estiver no Post, o som sai daqui para aqui Não passa pelo pedal, vai para a mesa, né? E sem usar o efeito do pedal, equalizador, driver, essas coisas todas Aqui, headphone, auxiliar, saída, são todas as saídas aqui E essa saída aqui, ó Isso aqui é um USB Na verdade, esse pedal também é uma interface de áudio, tá? Você pega, bota o USB aqui, mini USB A outra ponta é USB normal Você liga no seu computador e você vai gravar o áudio do baixo, né? Como uma placa de som normal Ele também é uma interface Só que, assim, eu não recomendo, tá? Você usar ele como interface porque o processamento não é legal O pedal não é feito para isso, né? Eles colocaram esse recurso também para... É bacana para você praticar no programa de gravação No Q-Base, no ProTools, alguma coisa assim É legal, mas a latência dela é um pouquinho alta, tá? Dá um atraso Se o seu computador não for bom, não vai ficar legal, tá? Eu não recomendo Não é uma interface de áudio profissional Não é para isso Dá para você usar, praticar Se você não for gravar uma coisa muito séria, assim Um disco muito importante Rola bem e tal Mas se você for gravar uma coisa meio casca grossa mesmo Não use ele assim, tá? Não é bacana Aqui são os pedais, né? O overdrive e compressor Ele liga o overdrive O overdrive é aqui Eu vou chegar lá E aqui liga o compressor Que são esses dois Kinobs aqui, ó Ele tem afinador também, tá? Ó Você aperta duas vezes esse Kinobs aqui, ó Essa chavezinha E já tá o afinador, ó É bem legal Bem fiel o afinador Pra voltar você aperta duas vezes Os dois E voltou pro pedal Ah, esqueci de falar dessa chavezinha aqui, ó Lift Isso aqui é o seguinte Também tem no Tony Hammer Esse recurso Você vai tocar no lugar e tá com o ramezinho A energia tá meio ruim Geralmente é nas frequências altas Aqueles zumbidos chatos Você liga aqui, ó Você vira a fase, na verdade Geralmente resolve, tá? Agora tem lugares que tá muito ruim Que não vai dar certo, não Mas é um recurso bem bacana Você vira a fase da energia aqui Como se fosse pegar a tomada E virar o lado dela É exatamente isso Essa chavezinha aqui, ó Esse botãozinho aqui É a saída geral, total do pedal, tá? E ela acende Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Isso é quando o baixo tá clipando E de repente o baixo tem uma saída demais Ou tá aberto todo o médio do baixo Ele avisa você, ó Pra não estourar lá na frente O sinal que você tá mandando, tá? Deixa eu falar agora Os controles, né? É muito intuitivo, ó Aqui, ó Grave Médio grave Médio e agudo Frequência aguda também E agudo e presença, tá? É mais presença do que agudo isso aqui Eu nem... Geralmente eu deixo no meio Aqui o master geral Esse aqui é master E simulador de amplificador da Galengruger Então eu vou chegar lá Aqui é o overdrive Esse controle só funciona Quando ele tá ligado aqui Você ligou o overdrive nesse Knob aqui Nessa chave Você mexe aqui E aqui é o controle do compressor Os dois controles Tá vendo? Ficou azul Deixa eu desmistificar essa história Da... da... Teve um cara que falou pra mim Bicho, esse pedal é muito difícil de mexer Não é Mas você precisa entender Tá vendo que tá tudo branquinho? Quando tá tudo branquinho aqui, ó Todos os controles brancos Indica que ele tá... Que tá flat Então pra você entender ele Você bota tudo no meio E deixa tudo branquinho Então tá tudo desligado E o pedal tá flat Esses botões são touch Quando você toca Ele dá um cliquezinho, ó Tá vendo que tá mudando? Zero É porque tá flat Grave, ó Um Dois Três Um, dois Vai até o dois só O grave, ó Tem dois tipos de grave Tá? Médio grave também, ó Tá vendo que tá mexendo? Tem três médio graves Médio Tem dois Presença tem dois Um, dois Voltou pro... Aqui é aquela história do amplificador Que simula, né? Os amplificadores da... Da Allen Kruger Ó Um Dois Três Quatro Cinco Tem cinco amplificadores de simular, né? E aqui é o drive Deixa eu ligar ele aqui Tem, ó Um Já é um, né? Já é um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui é o... Quanto mais vai subindo o número Mais... Em todas as funções Quanto mais vai subindo Mais vai aumentando a taxa, tá? Só que em cada... Por exemplo, aqui, ó No drive No cinco Ó Se você mexer aqui Além de estar nesse tipo de drive Que é o cinco Você pode botar ou tirar mais Aqui, ó Bota ou tira Só não aparece o parâmetro aqui na tela Mas Você bota ou tira Você vai sentir no ouvido Eu vou mostrar na prática, tá? Desligar E a mesma coisa do compressor Tem cinco tipos de compressores E aqui cinco tipos de atuação, né? Isso aqui é o... Threshold, né? Aqui, ó Desligar Então, vamos dar uma sacada aí no som dele Na prática, pra ver como é que soa Eu vou usar esse baixo aqui, ó Ken Smith, quatro cordas 1989 Vamos lá Então, pessoal Vamos ver na prática aí o som do baixo Tá rolando já um loopzinho aí, ó Tá tudo flat Tá tudo desligado, ó Lembrando que ele branquinho Tá tudo desligado, tá? Vamos começar mexendo aqui nas notas Vou ligar só o grave aqui, ó Já atuou Até lembrando Coloca o headphone aí Pra vocês perceberem bem a frequência Se você estiver ouvindo do celular Lógico que não vai dar pra escutar, né? O cara até me reclamou Pô, já não esqueci a diferença Pô, o bicho escutando do celular também é fogo, né? Aí coloque o headphonezinho aí Quem quiser realmente ouvir Os timbres aí, ó Médio grave Vai chegando aí Médio Vou desligar o médio dele Deixa eu tentar mostrar Vou aumentar um pouquinho o ganho aqui O timbre do grave, por exemplo, né? Ó, o segundo grave Flat Ele flat também atua se você mexer, ó Pra todos os botões, tá? Ó Então um pouquinho Ó, a primeira Então aqui o agudo, ó Eu não gosto muito não de agudo, não Eu deixo sempre no meio Não só desse, tá? De qualquer pedal De baixo Vamos deixar no meio aqui Ó Aqui o volume tá no O volume, né? Tá no Tá flat e tá no meio Aqui é os amplificadores Que ele simula Tá um pouquinho mais Médio, mudou o timbre Esse é bem legal Ó Ó O que é desse aqui? Vamos deixar nesse aqui Legal drive Que é a pedal do nosso Ó Ele no 1 é legal No meio bocogão Dá uma esquentada bem legal, tá? Olha Parece um filter, né? Aqui é E o último No primeiro dá pra usar tranquilamente Ele esquenta muito Deixa eu botar a frete aqui Pra ver se É meio Como se fosse um pouquinho valvulado, né? Esprez valvulado Esprez valvulados É Tem muito E no finalzinho Tem uma areinha Que você não percebe Tocando junto com a banda Não é isso que dá o O É isso que esquenta o som Acho que até o 2 dá pra Tranquilamente Pra usar o tocando Que eu digo Com qualquer música, tá? Só pra esquentar mesmo Aqui é A galera do rock, né? Vou desligar o Tá vendo que é fácil? Você aprender a descer os controles É muito fácil, cara Vou ligar o compressor agora Ele já tá muito apertado Mas é bem legal, né? Deixa eu ver Tá no 1 aqui Pra soltar Muito legal esse compressor Gostei muito E é fácil de ligar, né? Ligar o compressor Vai lá que tem um solo aí Você aumenta o ganho dele Né? Mete um drive aí, ó Com compressor Bom, é isso Acho que não tem muito mistério Não O som é muito legal Só é achar Os controles Provavelmente quando você ligar Ele vai tá assim Você vai se assustar O que é isso azul? O que é isso branco? Aí você faz aquilo que eu falei Deixa tudo branquinho E vai mexendo O que você vai achar Bom, é isso aí, galera Esse aqui foi o Galen Kruger Plex Pedal DI Da mais alta categoria Espero que vocês tenham gostado Aí do review Quero mais uma vez pedir Pra que você se inscreva No nosso canal Curta, dá like Compartilha aí Nossos vídeos E isso sempre incentiva A gente sempre tá fazendo Coisas novas aí Teste de equipamentos Que você não acha português Com explicações Mais práticas Digamos assim É isso aí Espero ter contribuído Com todo mundo Com a minha pesquisa aí Tenho recebido muitas mensagens Depois eu vou falar Vou fazer um vídeo agradecendo E esclarecendo algumas dúvidas De alguns caras Que sempre me perguntam Algumas coisas Eu vou fazer um vídeo assim Eu acho que próxima semana Já vai estar no ar É isso aí Valeu, muito obrigado E até a próxima E até a próxima